É Lá Já tirei minha passagem Meu passaporte também Para poder viajar Pra capital de Belém Para poder viajar, mamãe Pra capital de Belém Vou dizer adeus a todos Antes do avião sair De meus pais e meus irmãos Vou também me despedir Porque desta vez eu não sei Se ainda voltarei aqui Porque desta vez eu não sei Se ainda voltarei aqui Não posso ficar Eu tenho que ir conhecer as meninas De lá do Pará Vou deixando saudades Levando alegria Pro contilar Vou deixando saudades Levando alegria Pro contilar Não posso ficar Eu tenho que ir conhecer as meninas De lá do Pará Vou deixando saudades Levando alegria Pro contilar Vou deixando saudades Levando alegria Pro contilar É lá É lá É lá É lá que eu vou morar É lá Mamãe É lá É lá em Belém do Pará É lá É lá É lá que eu vou morar É lá Mamãe É lá É lá em Belém do Pará A CIDADE NO BRASIL